Música Mas que mundo é esse que eu tô? Ouvi dizer que tem uma tal de gravidade zero rolando por aqui, meu Deus do céu, mas que que é isso? Que loucura é essa? Que lugar é esse? Mas, vixe, vixe, o que que é isso? Tem um astronauta aqui comigo, mas meu Deus, eu tô no espaço, eu tô no outro mundo, só pode ser, deixa eu bater um papo com esse cidadão estranho Mas isso não é de Deus, não, menino, o que que é isso? O bicho voa, esse bicho é de outro mundo, sai daqui Ó, gente, mas que que, mas meu Deus, tá vindo aqui, tá vindo atrás de mim, ai meu Deus, não, 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 sai pra lá O que que é esse cara? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí O que é isso? É, o Matinho Brisson tá a gravar zero É, o Shint, é uma pessoa mesmo, não sei, é a época Sim Mas, ah, na minha terra a única coisa que voa é avião, mas esse negócio que você tá vestindo roupa fazer voar, nunca tinha visto não, isso, hein? Calma, eu vou te apresentar esse novo mundo pra você Ô, Shint, então apresenta, porque olha o negócio que tá pra meu lado, eu não tô gostando disso não, tô com medo É, primeiramente, é, só me perguntar, é, você é novo por aqui? É, mas hoje eu tô com um cara, acho que eu já conheci um lugar, você não tá vendo que eu tô espantado com essa roupa tua, maluca aí? E na minha terra não tem esse tipo de roupa não, Izzy Eu, hein? Tá bom Mas o que que aquilo no céu ali, menino? Ah, tudo ali? É Ah, tá tranquilo, eu sou um meteoro rodeando a ilha Oi? Sim, eu sou um meteoro rodeando a ilha Você disse meteoro? Sim, só que ele não vai vir aqui não, ele só tá rodeando a ilha mesmo Olha, última vez que eu ouvi falar que o meteoro caiu no meu mundo, matou os dinossauros Tem algum, tem, não tem perigo de matar nós aqui não, né? É, não, se aquele placar ali chegar no, se os dois placares conseguirem chegar no 40, não Hum, eu entendi, menino Então tem que chegar aqui no 40, né? Nossa Os dois já estão no 37 Espera, isso daqui é uma casa, sou? Sim, isso daqui é uma casa Ah, no meu mundo, a casa tem telha, no telhado, tem porta de madeira É que isso daqui é uma nova casa do jogo Entendi, mas meu Deus, eu nunca vi uma casa piscando pra mim, coisa horrorosa Eu não vou ir, não É, é tipo um robô, sabe? Um robô Ah, ô gente, impressão minha, eu tô vendo um balão gigante ali Ah, que nome dele é o Zeppelin, ele acabou de começar a voar ali Como que é o nome? Desculpa, quem que é? Zeppelin O Zeppelin é seu pai? Não, é o nome daquele balão Oi, no, ah, mas era só que me faltava, o tal balão tem nome, ai, esse mundo esquisito Não, 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 não é, não é o nome, não é o nome próprio que a gente deu pra ele Ahn É o nome que ele tem mesmo, o nome que a gente tem que chamar ele Isso, tá ficando confuso Eu vou voar nele Por que, tu tá doido? É, só deixa eu fazer o meu coração Eu nunca fui Ah, meu Deus, me põe no chão, menino Tu tá me, tu tá louco Na minha terra isso não acontece, não Outra pessoa, o homem voar que nem passarinho Mas no meu mundo só avião e passarinho sai voando por aí Isso não é de Deus Me socorro, sai daqui Eu não quero voar, não, não quero voar mais Meu Deus, o que que é isso? Ah, olha só, a pista zero, o nome disso daqui é pista zero Oi, mas pista zero, por que? Só anda zero quilômetros, então eu não vou andar Não, mas não, mas é isso Por que? Porque a gente tá numa atualização de gravidade zero Ah, certo Isso aqui é uma pista? Nossa, que chique Ai, ai, eu tô de patins O patins, o patins aparece do nada Ah, meu Deus, não aparece do nada no meu pé É, meu Deus, o que que é isso? Ai, ai, bom, lá do ponto, pelo menos eu já sei Olha que incrível, velho, vamos ver Ah, mas na minha terra não tem uma pista boa dessa não Na minha terra é só de pista de chão De terra, tudo cheio de buraco, uma coisa horrorosa Olha que lindo isso aqui, meu Deus É, aqui já é bem mais liso tudo, né? Ah, que coisa mais linda, que espetáculo Ai, o negócio ficou na minha frente, socorro, menino Ah, finalmente agora eu vou vir Ai, pulo aqui Isso é muito bom Agora tem um túnel aí Ah, mas na minha terra não tem nada disso Meu Deus, aqui tá ficando divertido Acho que eu nunca vou embora daqui não, vice-menino Oh, gente, eita Só que a gente tem que... Assim, a Grata Zero é uma competição entre dois times Certo O Team Volts e o Team Flame Eu sou do Team Volts, mas não é uma competição de lutar É uma competição amigável Entendi Olha, tem duas pessoas aqui, deixa eu ver Oi, amiguinho, tudo bem? Ah, essa daqui é a roupa do Team Flame Tá, mas eu quero falar com essa pessoa O que essa pessoa não tá falando comigo, hein? É porque é num jogador Oi? É só o robô que tá aí Ah, meu Deus, isso não é de Deus, não E essa daqui é a roupa do Team Volts Ah, entendi Esse aqui também não fala? Não Não, gente Tá, e o que é o tempo pra cá? Presta uma porta aqui, o que é isso aqui? Sim, 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 aqui, olha só, só a gente chegar perto do que lado Oh, haha Sabe, menino, fica assim, eu acordo com a madrugada e o banheiro, hein? E o bato de cara, eu acordo, sabe? Um dia tem uma testa no meu banheiro lá no meu rosto Apre sozinha Ai meu Deus do céu, o que que é isso? Mas o que que é isso? Você quer ir lá no meteoro? Não, não me lembra não. Meu Deus, socorro, eu vou morrer. Na minha terra a gente fica dentro do avião, eu não fico na asa. Nunca vi alguém voando na asa, que loucura é essa? Já dá pra ver um meteoro ali. Ah, eu vou morrer, eu quero voltar pra casa. Isso não tá legal não, Vici. Tá tudo bem, tá tudo bem aqui. Meu Deus do céu, como é que eu vou contar com meus parentes? Chegando. Ai, eu vou morrer. Socorro, foi bom conhecer todo mundo. Calma, você volta aí se você cair. Oxe, na minha terra se um avião cair, eu vou falar pra você, não sobra ninguém pra contar história não. É, realmente, só as pessoas lá do fundo que sobram. Pelo amor de Deus. Ó, eu não quero ir no meteoro não. Deus me livre. Chega, não me leva lá não. História de meteoro o quê? Cadê meteoro? Meteoro? Aqui tem caixas secretas. Oi? Aqui tem caixas secretas. Caixas secretas. Mas o que que é isso? Que paterna é essa daqui? São caixas secretas. Ai, deixa eu conversar com a vendedora. A vendedora parece interessante. Deixa eu ver. Oi vendedora, tudo bem? É, em vez de falar fica parecendo um balãozinho na cabeça dela, é isso mesmo? É, sim, é assim que funciona aqui com robôs. Ah, entendi. Quando eles falam. Olha, moço, só fica um pouquinho, peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Esse mundo aqui é muito esquisito. Esse aqui tá estranho, tá esquisito. As pessoas são tudo loucas aqui. Só tem robô nesse lugar, história doida. Oi, 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 oi. Ela tá batendo papo aqui, sabe? Ah, beleza. Eu tava treinando meu avô aqui com essa armadura. Ai, eu ainda não me acostumei com isso, com essa história de voar. Eu não tô gostando disso, não. Então, olha só, eu quero te mostrar uma coisa. Você já viu uma loja voando? Oi, uma loja o quê? Voando. Como assim, loja voando também? Ah, tem uma bem ali, ó. Bem ali na frente, ó. Mas o disco voador é o E.T. Meu Deus, é o E.T, meu irmão. Olha o sapelinho. Ah, ele partiu agora. Ah, o quê? Ah, peraí, peraí, peraí. Esse aqui é o disco voador, tem um E.T. Mas por que que tem uma... Peraí, o E.T cobrir pizza nesse lugar? Não, não, isso aí é a pizzaria, né? Ah, peraí. Como é que é? Pega lá, como é que parece? Ah, tem que ir nesse negócio aqui, ó. Ah, meu Deus, no meu mundo não tem esse negócio, não. É tipo um ventilador super forte, agora tem que sentar no banco. Senão ele vai te jogar lá no banco. Ah, legal. Vamos ver como é que é esse daqui então. Ah, daqui a pouco ele vai começar a voar. Não, olha, isso é seguro. Mas como é que eu tô voando aqui se não tem cinto de segurança? Isso não existe na minha terra. Tem que usar cinto de segurança. É, e realmente é uma boa pergunta, né? Ah, já sei. É que é uma gravidade séria, entendeu? Então a gente consegue controlar a gravidade no banco quando a gente tá sentado, né? Ah, meu Deus do céu. Na minha terra, vou falar pra você, não tem negócio de gravidade não, viu? Tudo que sobe e desce. Na verdade, a gravidade nem ali é a gravidade, né? É. A gravidade ela puxa pra baixo, só que aqui é gravidade zero. Como se fosse a gravidade lá no espaço. Ah, meu Deus do céu. Onde eu fui amarrar meu jegue? Quero voltar pra minha terra, quero voltar pro meu sítio, quero voltar pro meu banco normal, os negócios que tá errado. Pronto, peraí. Vamos pular daqui agora. Oi? Vamos pular por esse lado aqui, ó. Por esse lado aqui, ó. Vamos lá. Você disse o quê? Vamos pular! Não, tem que ter uma escada aqui. Isso não existe. Não tem escada. Pula logo antes que comece. Não, eu não vou pular. Não vou pular. Tem que pular. Ele vai pular. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, eu vou morrer. Ah. Não morri? Tô inteiro? Oxi. Meu Deus, esse mundo é muito louco. Esse mundo aqui, não importa a altura que você cai, você sempre vai sobreviver. Ah, tu tá ficando completamente maluco, Luiz. Onde você tá? Que nem tô te vendo, meu Deus do céu. Aqui, aqui. Aqui aonde? Voando pra frente. É, pra ir voar com isso. É, pra ir voar com isso. Oh, meu Deus do céu, que coisa de maluco isso. Ó, você quer saber, menino? Esse mundo aqui não é pra mim, não. É tudo doido. Calma aí, eu tinha uma ideia. O quê? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Ah, é... Sabe aqui no meu avião. Ah, não. Não vou subir. Sabe aqui rapidinho. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Tá, e agora? Agora? Tá vendo a lua ali? Aham. Você quer ir pra lua? Pera aí. Esse menino não bate bem. Eu tô vendo o sol, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Esse menino é doido. Ele tá chamando o sol de lua. Ele não tá certo isso, não. Tá tudo errado isso, viu? Pera, mas pera. Eu tô chegando no sol. Eu vou morrer. Mas, meu Deus do meu... Não, na minha terra, eu não consigo nem olhar pro sol. Imagina. Sol queima aqui. Vai, vai, vai. Vai pegar fogo. Vai morrer. Tá pegando fogo, bicho. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Meu Deus, eu vou contar tudo pra minha família que eu fui pro sol. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito doido. Ó, quer saber, menino? Eu vou me jogar daqui e vou embora. Não, não, não. Olha só aqui. Vamos pousar nele. Vamos pousar. Vamos pousar o quê? Tu tá doido? Pronto, pousamos. Meu Deus. Tá, mas eu só não sei dar nada daqui não, hein? Aham. Agora eu vou te deixar aí. Falou. É. Tchau. Na vida de pobre e difícil, você vem pra esse novo mundo? Conhece uma pessoa que apresenta só maluquice? E eu nunca pensei na minha vida que eu ficaria no sol. Ué. É. E assim... Aaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaa. Eu vou botar aí. Ah, você não tem Ghijina. Tchau!